Aquela flor que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor conservo ainda O perfume que é todo teu Sinto-me feliz ao relembrar Quanto amei e fui amado Hoje guardo esta flor É o que resta do nosso amor Aquela flor me faz chorar Me faz lembrar Do nosso encontro ao luar Nas lindas noites de verão Daquele beijo divinal e sem igual Que roubei dos lábios teus Prendeu meu coração Que roubei dos lábios teus 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 Quintena lindas noites de verão Aquela flor que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor conservo ainda O perfume que é todo teu Sinto-me feliz ao relembrar Quando amei e fui amado Hoje guardo esta flor É o que resta do nosso amor